O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, nos termos mais veementes. Em uma mensagem pelo Twitter, ele pediu que os autores do crime sejam levados à justiça e afirmou que a ONU continuará a apoiar o governo e o povo do Haiti. Moise foi morto em um ataque armado em sua casa nesta quarta-feira. A esposa do mandatário haitiano ficou ferida, mas sobreviveu. Depois da manifestação do presidente americano, Joe Biden, falou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. O governo americano pediu ao Haiti que avance com as eleições marcadas para o final deste ano, dizendo que elas podem apresentar um caminho. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, qualificou o caso de lamentável. Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou a mais veemente condenação ao assassinato. Obrigado. Obrigado.